A NASA autorizou a SpaceX a lançar seu voo espacial tripulado. Os astronautas devem decolar do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, na quarta-feira, às 17h33, no horário de Brasília. A missão é considerada histórica, pois será a primeira vez que astronautas norte-americanos decolam de seu país desde o fim das viagens espaciais em 2011. Eles viajarão a bordo da cápsula Crew Dragon, impulsionada pelo foguete Falcon 9, e devem chegar à Estação Espacial Internacional no dia seguinte.